Vou me embriagar, me embriagar Tomar o que eu não deveria tomar Me independar de juventude Me entorpecer de altitude Vou me envenenar, me divertir Com a caretice que ainda está por vir Vou desejar que você mude Incomodar com a atitude Mal saberia dizer Como foi acontecer Um retrocesso, um processo Uma voz que eu não vou reconhecer Um movimento, um talento Mas sei que ele há de acontecer Vou me embriagar, me embriagar Vou me embriagar, me embriagar Tomar o que eu não deveria tomar Me embebedar de juventude Me entorpecer de altitude Vou me envenenar, me divertir Com a caretice que ainda está por vir Vou desejar que você mude Me incomodar com a atitude Mal saberia dizer Como foi acontecer Um retrocesso, um processo Uma voz que eu não vou reconhecer Um movimento, um movimento, um talento Mas sei que ele há de acontecer Vou me embriagar, me embriagar Vou me embriagar, me embriagar Fogo em triadão em triadão Fogo em triadão em triadão Fogo em triadão 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 em